Ao todo foram recebidas 40 propostas, das mais elaboradas feitas em computador àquelas mais simples desenhadas à mão, mas todas feitas com muita criatividade. Todos participaram, teve os recursos tecnológicos, quem não tinha usou o punho mesmo. Eu achei que foi um trabalho muito bom, teve 40 participações e eu gostei do resultado. Alguns trabalhos fizeram referência aos símbolos da cidade. Os IPs amarelos e a igreja matriz apareceram em diferentes traços. Teve autor que também destacou a cana, o café e as indústrias que são importantes para a economia. A idealizadora do concurso foi a vereadora de Guaranésia, Marta Flamini. A minha ideia surgiu viajando por outras cidades. Eu verifiquei que os carros tinham adesivos da própria cidade, contendo esse slogan, valorizando a cidade. Então eu falei, poxa vida Guaranésia, nós não temos um adesivo que eu possa estar pregando no meu carro e levando para fora da cidade. Então eu tive essa ideia de estar indicando para o senhor prefeito a minha ideia. Entre os 40 trabalhos recebidos estava o de Elizabeth, que mesmo não tendo sido a vencedora, ficou feliz em participar. Eu achei muito importante que eles deram oportunidade para todos, todas as pessoas, para todas as idades. Por isso eu participei, meu filho, meu esposo, meus dois filhos. De todas as logomarcas recebidas, cinco foram classificadas para a final. Mas a grande vencedora do concurso foi aquela elaborada por Leandro Andrade. Eu procurei representar o ícone maior, que são os IPs daqui. E o slogan referente ao hino, que é o orgulho da sua gente, o orgulho de Minas. E assim como um designer profissional, Leandro testou sua criação em diferentes tipos de aplicações. De envelopes e cartões de visitas, até camisetas. Quem viu sua logomarca gostou. Ele é um menino muito culto, lê muito. Então eu acho que ele foi feliz nesse slogan dele. Foi ótimo o trabalho do Leandro, parabéns para o Leandro, porque foi o melhor mesmo. Foi muito bem escolhido. Ah, muito bom, bastante criatividade, tudo a ver com o nosso município. E eu gostei. E por ser o autor da logomarca vencedora, Leandro ganhou como prêmio um computador portátil. Eu me inscrevi já sonhando em ganhar o prêmio. E também, além do prêmio que é muito bacana, o notebook, dá para também fazer outros trabalhos. O interessante também é você fazer alguma coisa para colaborar com a cidade. Muito satisfeito com isso.